Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade com o jardinheiro E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares E milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Oh, 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 oh Quero ver tua face Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face A palavra de Deus diz Como a costa suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei Quando me verei perante a sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor Me perguntam onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía Em processão a casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está batida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise Que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está Não espera em Deus Pois eu ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu A quieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só 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 Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A quieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Esconda no teu coração Me amar e a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Se tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E dançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em resistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que eu preciso acreditar e confiar O que você me diz Por que está batida Oh minha alma Porque está batida oh minha alma Porque te perturbas dentro de mim Espere em Deus Se ele não se esqueceu de ti Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Espere em Deus Confia nele Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida oh minha alma Por que está batida oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida oh minha alma Por que está batida oh minha alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus, espere em Deus Por que salva a ti, nome e alma Por que te perturbas dentro de mim Espere em Deus, espere em Deus Espere em Deus, espere em Deus Espere em Deus, espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Teu sorriso é vida em mim Feliz Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, sopraste sua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar, não posso pagá-lo Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, invencível, zato amor de Deus Oh, que deixa as malvitas em nome Só pra lhe encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se enterrou Oh, impressionante, infinito, zato amor de Deus Invencível, amor de Deus Oh, aleluia Oh, impressionante, infinito, zato amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra lhe encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito, zato amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra lhe encontrar Só pra lhe encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, zato amor de Deus Oh, impressionante, infinito, zato amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Infinito amor Oh, impressionante, infinito, zato amor de Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão serventos de ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória vou templar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui Tão sedentos a ti Vem ó Deus, vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Te damos glória Te damos glória Te damos glória Teu é o poder, pra sempre amei Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Obrigada por assistir o vídeo Sei é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Sei é bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a Tua história Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço, te ver, quer te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os teus inimigos Que Ele sempre esteus inimigos E eles irão te olhar E vão dizer como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado, hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Nós que venceram Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Nós que venceram Se Deus Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a Tua história Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós Em vão outra hora Derramou o Seu sangue e carnesim Por você e por mim Você não nasceu pra sofrer O meu Deus O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Vai mostrar pra todos os teus inimigos Eles sempre esteus inimigos E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído E você vai cantar E você vai cantar Vai cantar Vai cantar E você vai cantar Do outro lado O hino da vitória Eu sou o Senhor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Você é o Senhor Se Ele prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o vencedor Rezor em nome do Senhor Você é o vencedor Você é o vencedor Você se lembra Que a Deus Tudo perdiu Por aquela bênção E até conseguiu Era feliz Valente Lutador Mas não entendes Como tudo acabou Mas eu tenho Uma palavra Pra te dizer Deus dará de volta Tudo pra você Tudo que tinhas Tudo que tinhas Foi Deus Foi Deus Quem te deu Era tão feliz Glorificava a Deus Deus temido Valente Lutador Mas não entendes Como tudo acabou Mas eu tenho Uma palavra Pra te dizer Deus Deus dará de volta Ele tenta Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Não vai conseguir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Te maltrata Te maltrata tanto Que decepção Você já fez Você já fez de tudo Para se perder Acha que ao fim Não sabe O que fazer Mas eu tenho Uma palavra Pra te dizer Deus dará de volta Tudo pra você O inimigo Tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus Não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus Não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus Ele tenta te derrubar Ele tenta te derrubar Ele tenta te derrubar O inimigo tenta te destruir Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Sem entender Eu creio Em ti Eu creio Em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu cuido Eu cuido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti bble Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Que eu cuido de te Eu cuido de ti Se esquece Não se esquece Do amanhã Ele é Deus Ele é Deus Ele vem o sim e o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta vir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curando eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que eu ver Sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Haja o que eu ver Sempre ser a Deus Se o Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curando eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Eu te peço Meu Senhor Vem me ajudar Pra falar do Seu amor As multidão Eu te peço Santo Espírito Vem me guiar Me ajuda Senhor Fazer missões Manda avivamento Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi Na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva Senhor A Tua obra Em meio dos anos Vem notificar Aviva Senhor A Tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil A Tua obra Que a força do pecado Enfraqueça E nos corações E nos corações Brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva Senhor Aviva Senhor A Tua obra Manda avivamento De convenção de conversão De conversão de almas Sobre o meu Brasil Brasil Aviva Senhor Aviva Senhor A Tua obra Manda avivamento 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 Pelo Teu favor Eu Te agradeço Pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Bendiz-me, ó minha alma, o Senhor Por tudo que te sei, tem meu viver Bendiz-me, ó minha alma, o Senhor Por tudo que te sei, tem meu viver Meu coração alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor E pra Te adorar Meu coração alegre está Pra Tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu Te agradeço Pelo Teu amor Pela Tua graça Pelo Teu favor Eu Te agradeço Pelo Teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim, meu Senhor Quero sempre Te louvar Seja aqui e onde for Seja aqui e onde for Eu nasci pra Te adorar Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim, meu Senhor Eu te amo Tu és tudo pra mim Pelo Teu amor Elevo os meus olhos para os montes De onde me virar o meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Não vá se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos De guardar Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Ele foi com José Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos dará hoje ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Não vá se afogar Não vá se afogar Se passares pelo fogo Guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o Deus Ele é o Deus todo poderoso Amém. 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 Tentei me achar, mas não me encontrei. Tentei viver e morri. Tentei acertar, mas errei. Tentei sonhar, mas acordei. Foi quando eu entendi que sem você não dá. Não dá para crescer, não dá para viver. Me dá teu coso, Pai. Quero ouvir tua voz. Segura em minha mão, me ensina a caminhar. Me dá teu colo, Pai. Não quero errar outra vez. Segura em minha mão. Eu quero aprender. Eu quero ser teu filho. Seja tudo pra mim. Me entrego em tuas mãos. Me entrego sem condição. Não há lugar melhor que nos teus braços, Pai. ter teus cuidados e atender contigo. Me entrego sem condição. 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 Amém. A prova de fogo, ele me criou, minha paz é fé e amor, sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, no meu arraial, em breve a vida, uma grande festa, uma linda festa, promovida por Jeová, já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, antes que o mar se abra, eu vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, Há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou confiar. Sobre minha vida, Deus já determinou, vitória no deserto, a prova de fogo, ele me criou. Minha paz é fé e amor, sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, no meu arraial, em breve a vida, uma grande festa, Uma linda festa, promovida por Jeová, já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, Antes que o mar se abra, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou confiar. Há um cheiro de vitória do ar, há um cheiro de vitória do ar, já posso cantar, já posso cantar, já posso comemorar. Há um cheiro de vitória do ar, há um cheiro de vitória do ar, bendito seja o Senhor, na terra, céu e mar. Há um cheiro de vitória do ar, já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, Antes que o mar se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou confiar. Já sinto o cheiro de vitória do ar, já sinto o cheiro de vitória do ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, Antes que o mar se abra, vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou confiar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando, Que vença o mar da aflição, acalma o meu coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença, Acalma o meu coração, não quero interromper, o Teu silêncio, Pai, mas é sorando, que eu encontro paz, o vento da aflição, Quero apagar a chama, da nossa adoração, o mundo é um oceano, minha carne é um furacão, Minha vida é um barquinho, que encontrou direção, descansa em nossa alma, E acalma a tempestade, que agita o meu coração, acalma O meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração, o vento está soprando, E acalma o meu coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença, Quem está sentindo a paz do eterno aqui? O meu coração, o meu coração, o meu coração, o meu coração, O barulho do mar Vem pra me confundir Pai, não deixa as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre Quem não adora morre Mas quem adora... És meu oxigênio Senhor, sem Tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja! Vai, vai! Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que vença o malar Acalma, 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 acalma Acalma o meu coração Acalma o meu coração Mais uma vez, acalma, acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Mas é Te adorando Que vença o malar Aflição Acalma, acalma, acalma o meu coração Diga Só venço esse mundo Se for em Tua presença Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Já você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Só você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória 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 A Ele toda a glória Pra sempre, pra sempre amei Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele a glória Meu desejo é sentir o Teu poder Toma o Teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus 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 O sol do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O sol do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir És bem-vindo aqui Jesus 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 Sua presença És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui Jesus És minha vida Que cheias Tu Toma as suas mãos Abra o Lui Toma a tua presença em mim Toma a tua presença em mim Eu amo A tua presença em mim Eu amo Eu amo A tua presença em mim Jesus Eu amo A tua presença em mim Eu amo Eu amo A tua presença em mim És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus O que é isso? Jesus És bem-vindo aqui Jesus És bem-vindo aqui Jesus Deus És bem-vindo aqui Jesus Eu amo Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus Porém morto estar? O meu Deus O que adianta ter ouvidos? O que adianta ter os olhos? O que adianta ter os olhos? O que adianta ter o nome de Deus? O que adianta ter o nome de Deus? O que adianta ter ouvidos? O que adianta ter ouvidos? Pra me escutar O meu Deus Ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Mas eu vou entender que em meio ao silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o lugar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que confessar Que só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há 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 E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo sobre o altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui Tem glória dele aqui E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há A CIDADE NO BRASIL As forças se acabam e quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam e o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que calma, voz que grita Voz que chama por socorro Voz que chama, voz que grita Voz que chama por socorro Chama por socorro Quando as forças se acabam e quando o sonho se vai Quando os problemas sufocam e o mundo me atrai Eu acredito que o Senhor tem sempre o melhor pra mim No mais profundo do abismo Ele ouve a minha voz Voz que calma, voz que grita Voz que chama por socorro Voz que chama por socorro Voz que clama, voz que grita Voz que chama por socorro Voz que clama por socorro Para os montes Para os montes De onde vem meu socorro E o meu socorro desde Deus, que fez os céus e a terra, não temerei, porque eu sei que ele me ouve. Voz que trama, voz que grita, voz que chama por socorro, chama por socorro. Voz que trama, voz que grita, voz que chama por socorro, chama por socorro. Obrigado Deus, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Obrigado meu Deus, amém. Acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição. Acalma o meu coração, só venço esse mundo, se for em Tua presença, acalma o meu coração. Não quero interromper o Teu silêncio, oh Pai, mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição, quer apagar a chama da nossa adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, que encontrou direção. Descanso em nossa alma, e acalma a tempestade, que agita o meu coração. Descanso em nossa alma, e acalma a tempestade, que agita o meu coração. Só vê seu segundo Se for em tua presença Quem está sentindo a paz do eterno aqui Se for em tua presença O bairro do mar Vem pra me confundir Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio a esses Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Ao mesmo que morrer Por não te adorar Quem não adora morre És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Adora, igreja Vai, vai Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Mais uma vez Acalma o meu coração Acalma o meu coração Diga Só vença Só venço Esse mundo Se for em tua presença Assim como o sol Que vem pela manhã Que vem pela manhã Como o vento Que insiste em soprar É o desejo É o desejo Do coração De Deus Por nós Como arco-íris Que desfaz Em nossas vidas Os temporais Ouço Deus Ouço Deus Me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus Jamais envelhecem Os sonhos não morrem Sempre permanecem As vezes As vezes no lugar Que a gente Não conhece Se a fé É real O sonho Acontece Os sonhos De Deus Jamais Embelecem Os sonhos Não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Não conhece Não conhece Se a fé É real O sonho Acontece Como o filho Que abraça O pai Em meu quarto Eu oro e adoro Ó Deus Ele é fiel Como a chuva Que cai A chuva Que cai Sempre traz Novidades Com a chuva Que cai Agora Agora é só É só Mergulhar No rio Encontrar Meu tesouro Os sonhos De Deus Jamais Jamais Envelecem Os sonhos Não morrem Sempre permanecem As vezes no lugar Que a gente Que a gente Não conhece Se a fé É real Se a fé é real O sonho Acontece 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto